Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássia Regina, sou professora de Física aqui pelo Pré-Vestibular Social do CEDERD e a gente vai falar sobre o terceiro capítulo do nosso segundo módulo, tá bem? Corrente elétrica e a lei de ON. A gente falou no nosso último capítulo a respeito dos raios. Aqui a gente vai falar um pouco melhor. Tem a formação da nuvem através da diferença de temperatura, a gente tem aquela formação e aí para formar essa nuvem a gente tem alguns caras ali como gotas de chuva, cristais de gelo, gramiso, água quase congelada e muita movimentação através do ar ali entre esses elementos. Então eles vão batendo um no outro atritando e através da eletrização por atrito a gente tem a formação de cargas elétricas ali dentro íons negativos e íons positivos. E não só a gente tem dentro da nuvem como a gente tem ao redor dela, beleza? Então o que a gente acaba fazendo? Esse gás que você tem ao redor, né? Esse estado gasoso, ele vai se transformando em plasma. E aí quando você transforma o plasma, você tem exatamente o oposto do gás. O gás ele é um cara isolante e o plasma ele é um componente condutor. E aí o que que acontece? Ele vai formando plasma no caminho desde a nuvem até a superfície da terra. Quando isso acontece, você tem a formação de um caminho para que os elétrons realmente consigam chegar, sair desde a nuvem e chegar no solo formando o raio. O trovão, o barulho, o relâmpago é a luzinha que você emite quando você tem a formação do raio, tá? Então para existir essa passagem de elétrons livres à corrente, você precisa ter diferença de potencial. Um outro componente que existe na nossa vida é quando a diferença de potencial é de um objeto que a gente faz uso frequentemente e a terra. Então a gente tem ali, por exemplo, a geladeira, aquelas geladeiras antigas que tem um potencial específico e a terra tem um outro. E quando você toca na geladeira, o que que você tá fazendo? Tá ligando um ponto de DDP até outro ponto de DDP diferente da primeira. Então você tem diferença de potencial e uma ligação entre eles. No raio é o plasma que é você. Então você é a passagem dos elétrons livres e o que acaba acontecendo? Diferentes níveis de choque através de diferentes correntes, né? Se a diferença de potencial for muito grande, a gente acaba tendo a morte do indivíduo. E aí vamos relembrar uma coisa que a gente tinha. Para ter diferença de potencial, a gente precisava, por exemplo, ter um campo elétrico. Um campo elétrico uniforme. A gente tinha uma placa positiva e uma negativa. Aqui a gente vai pensar num fio, isso é o meu fio, cor de rosa, com um polo positivo e um polo negativo. Então, por exemplo, ele tá conectado numa bateria, aquela de 12 volts que a gente viu, com um polo positivo e um negativo. E dentro desse fio que precisa ser condutor, nós temos, por exemplo, qualquer substância metálica daquelas mencionadas no nosso primeiro vídeo desse segundo módulo. E a gente tem a passagem, quer dizer, a transição, a movimentação, quer dizer, de elétrons. A gente sabe que temos um núcleo com prótons e nêutrons e temos a eletrosfera só com elétrons. A gente já tem os elétrons que vão ter essa movimentação sem maiores prejuízos. A gente pode ter deslocamento de nêutron e próton, mas isso não é legal, não é assim livre. Um condutor, um material condutor, ele tem boa movimentação de elétrons, como a gente já explicou. Então, o que esse cara faz? Lembrando lá de campo uniforme, ele vai sempre se deslocando do polo negativo para o nosso polo positivo, ok? Isso é o que acontece? Realmente. Então, isso é a nossa corrente elétrica, a passagem, a movimentação de elétrons do polo negativo para o positivo. Mas, como seria o sentido convencional? A gente não vai pensar que elétrons se movem, a gente vai pensar que prótons irão se mover, cargas positivas irão se mover, ok? Esse vai ser o nosso sentido convencional, porque pensar nas cargas positivas é um pouco mais intuitivo e fácil do que as negativas. E aí, se o elétron sai do menos para o mais, o próton sai do mais para o menos, ok? Simplesmente é isso. A gente tem o real oficial e a gente tem esse convencional para tratar de corrente elétrica. Então, a partir de agora, a corrente elétrica é movimentação de próton de um polo positivo para um negativo, ok? E existe uma maneira de mensurar essa corrente elétrica. E, primeiramente, a gente pode dizer que seria a quantidade de carga que passa no fio em um determinado tempo. Então, uma corrente muito alta passa muita carga em pouco tempo, ok? Como é que a gente mede isso? Em amper, em homenagem a André-Marie, amper, não sei como é que fala. E a letrinha que simboliza toda essa nomenclatura amper é o A maiúsculo, não pode ser minúsculo, assim como Newton é maiúsculo, ok? Quem a gente já viu como Coulomb é maiúsculo, amper será também um A maiúsculo. Quero lembrar de dois caras, o amperímetro, que eu falei semana passada e falarei dele, ele é um objeto que vai medir corrente elétrica, qualquer uma. O galvanômetro, lembrando, ele mede necessariamente correntes muito pequenas. Então, não é comum que nos nossos aparelhos de casa a gente tenha correntes muito baixas. Então, geralmente não se mede com galvanômetro. E, finalmente, o multímetro, ele faz inúmeras medições com oímetro, ou seja, com resistências, a gente já vai falar sobre elas. Voltímetro, mede de voltagem, DDP, bateria, e um amperímetro que mede corrente elétrica, tá bem? E vamos falar de dois caras interessantes, a corrente contínua. O que que seria a corrente contínua? Seria a movimentação de prótons, lembrou, convencional, convencionou-se que seriam prótons, que sempre vão caminhando do mesmo polo positivo para o negativo, sem alterar a corrente, ok? E o que seria uma corrente alternada? Seria, ora ela tá andando para um polo, ora ela tá andando para o outro, ora ela tá andando para um polo, ora ela tá andando para o outro. Então, você tem essa alternância de sentido o tempo todo. E aí, o que acontece? Que a gente conclui da corrente alternada. Por essa movimentação de item vinda, ele tem uma perda maior de energia quando você faz um longo caminho. E aí, um cara muito importante para isso seriam as hidrelétricas. E surge para a gente Guerra das Correntes, tem um filme maravilhoso, que é de 2017 a 2019, Batalha das Correntes, eu tô louca para assistir, que fala exatamente sobre Nicola Tesla e Thomas Edison. Quando você fala Thomas Edison, ele tava estudando, né? Tinha empresa dele, falava sobre corrente contínua e ele tava levando eletricidade até a casa das pessoas. Mas, ele tinha dificuldade de a corrente contínua não ser transmitida por longas distâncias. Então, ele precisava mais ou menos colocar mini hidrelétricas perto dos povos, dos centros urbanos, onde ele colocaria, onde ele abasteceria com energia elétrica. Então, imagina você ter uma mini hidrelétrica em cada lugar do país. Seria simplesmente surreal. E aí, Tesla propõe o seguinte, existe corrente alternada e ela anda longas distâncias. Então, eu posso fazer uma hidrelétrica num lugar bem afastado do centro urbano e levar através de corrente alternada até muito perto, lá fazer a conversão para a corrente contínua. Porque a corrente alternada tem tensões muito altas e isso não consegue abastecer os nossos aparelhos. Nós temos, no máximo, um sistema trifásico, né? Então, você não pode pegar aquela corrente altíssima de 3 mil volts, 30 mil volts para nossa humilde residência, né? E aí, Batalha das Correntes trata da disputa entre eles para saber se seria usado corrente contínua alternada. Não vou dar spoiler disso, procurem. É muito maneiro, tá? Agora, vamos falar de uns carinhas. Resistor e resistência. A gente ficou pensando em quem é quem? Resistor, ele é o aparelho que contém a resistência para fazer o serviço. Como assim? Só uma observação. A gente vai medir resistência em OM. Esse M fica mudo. OM. E essa ferradurazinha, tá? O nosso, tu já devem ter visto, vai ser a nossa unidade de medida. Então, aqui, para vocês, eu mostro alguns aparelhos, resistores. Então, a gente tem aqui desse lado, eles todos emparelhadinhos, ó. Percebam que tem várias targinhas nele e observem que aqui, ó, temos tarjas prateadas e tarjas douradas, ok? Aqui você tem eles com vários tamanhos sendo usados numa placa, tá bem? Você vai ter vários aparelhos, vários circuitos, os resistores. E aí, como é que a gente mede ele? Como é que a gente descobre? A gente tem, como início aqui, o dourado e o prateado, que não está bem caracterizado aqui, mas é dourado e prateado. E cada uma dessas barrinhas, cada uma dessas cores representam um valor. E você vai somando, juntando tudo. Mas na modernidade, né, existe aplicativo para tudo. Claro que pode ter um aplicativo para fazer esse serviço aqui da corrente, tá? Da resistência. Você pode ter, além da barra prateada e dourada, mais quatro ou mais três barrinhas. Então, no total, são quatro barrinhas ou cinco barrinhas, tá bem? E a gente vai falar de um exemplo do resistor. E acho que aqui as coisas ficam mais fluídas. O que a gente tem? Alguém que faz o serviço de diferença de potencial para gerar passagem de corrente. Quando a passagem de corrente passa para um resistor, é exatamente isso. Ele resiste à passagem de corrente. E por que ele faz isso? Porque ele quer segurar a parte da energia elétrica para converter em alguma funcionalidade. Continua sendo corrente elétrica, pode ser energia elétrica, pode ser energia mecânica. Então, por exemplo, o ventilador. Entra a energia elétrica dentro dele, ele converte essa energia em mecânica. E as hélices... Beleza? Começam a rodar. Aqui, a gente vai transformar em energia luminosa. Então, a gente tem aqui a passagem de corrente por esse filamento de tugstênio. E ali passando, ele vai esquentando esse fio e ele se transforma em que? Em energia luminosa. E essas lâmpadas vintage que estão super na moda, elas, na verdade, possuem filamento de carbono. Essa diferença faz com que elas tenham essa claridade mínima, que sejam usadas em grupo. Elas não fazem bem a função de realmente de iluminar o ambiente, mas sim de decorar o espaço. Só que elas gastam dez vezes mais do que as nossas lâmpadas incandescentes. E elas têm um filamento muito mais comprido. Então, além delas serem caras por si só, elas são caras para a nossa luz. Ok? Então, elas só valem a pena se você quiser muito decorar um ambiente. E um outro cara muito interessante é o chuveiro. Então, o que a gente tem no chuveiro? Essa resistência. Ok? Vamos colocar aqui duas conexões só, que é inverno e verão. Então, o que acontece? Dentro do chuveiro, provavelmente alguns de vocês vão ter muito melhor ideia de como faz isso. Eu sei na teoria, eu não sei bem na prática, mas eu vou explicar aquilo que eu conheço na teoria. A gente tem alguns conectores lá dentro, um que se liga a essa ponta B, um que se liga a ponta A e um que se liga a ponta C. Tá bem? E esse carinha aqui no meio, que vira verão, nada, desligado, inverno, ele é de um material isolante. Então, você tem aqui, ó, entra a água, a água levanta o contatinho aqui, o contato, gruda ali, dependendo da situação. Então, vamos supor que é verão. Que a gente, verão, a gente vai usar toda essa resistência aqui, tá? Ela completa. Então, quando ele liga no verão, ele pega esse plásticozinho aqui, que é isolante, e entra no meio do inverno, para não deixar o inverno fechar o contato, e não entra no verão, para o verão poder funcionar. Quando você coloca no desligado, esses dois contatos de plástico se entrepõem, se interpõem no meio dos dois contatos, e não deixam que nenhum dos dois fechem o contatinho deles, e consigam realmente fazer a passagem de corrente. Quando a corrente passa por esse fio, que é a coisa mais perigosa do universo, ele esquenta e esquenta a água que está com ele. Que legal! Ai, gente, por isso que todo mundo tem medo de estiver elétrico. E uma coisa importante para a gente falar é como se calcula o valor da resistência de qualquer resistor, que é ρ, isso aqui é o ρ, é uma letra grega, é um pezinho mais redondinho, L sobre A. Esse ρ, ele fala sobre a resistividade do material, o quanto o material se opõe à passagem de corrente. Então, a gente tem tugsteine um valor, bronze outro, cobre outro, cada um deles você tem um valor completamente diferente, tá? Então, depende muito do material que você está usando. É a única coisa que influencia a nossa resistência? Não. O comprimento dela é muito importante, quanto maior o comprimento, maior a resistência, e quanto maior for essa seção transversal, maior vai ser, perdão, menor vai ser a minha resistência. Porque pensa só, pensa num cano. Se o cano for muito longo, a água tem um longo caminho. Então, assim, tem muita resistência. As correntes passam por um longo caminho, trabalhando para o resistor até conseguir sair dali. Agora, se você tem uma resistência que é a argona, ela deixa os elétrons irem passando sem fazer serviço, ok? Fazendo pouco serviço. Você tem muito elétron para fazer aquele serviço ali, ok? E um cara muito importante, a lei de Ohm. Então, isso é uma exemplificação do que eu falei. O que a gente tem em Ohm? O Ohm é a resistência, o resistor. O volt é exatamente a diferença de potencial. Então, vamos supor, assim, uma tomada, uma bateria. E a amperagem, né? Esse ampere, ele é a corrente. Então, o que o volt faz? A DDP faz, empurra a corrente para ela fazer a passagem dela através do fio. E o que o resistor faz? Não, 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 não. Só passa por mim fazendo o seu trabalhinho, querida. Deixando parte da sua energia aqui para mim, ok? E essa é a lei de Ohm. V igual a R vezes I. O V é a voltagem, a DDP, que também pode ser representada pela letra U maiúsculo. R de resistor, resistência e I de corrente elétrica. Só isso. Se o resistor entrar nessa formuleta e servir, meu resistor é 20, ele é um resistor ônico. Sempre 20, ok? Só isso. Aqui eu quero mostrar alguma coisa para vocês. A gente falou de resistor, a gente falou de bateria, a gente falou de pilha, mas a gente não mostrou, aqui é na vida real, mostrei como que eles são na vida real, mas não mostrei como eles aparecem no circuito, que é o que é cobrado para a gente no Enem. Aqui, a resistência pode ser representada por essa ondinha. Ela é muito usada na literatura americana, então por isso que ela é tão difundida para a gente. Mas o Enem tem grande costume de usar isso aqui, tá? Em alguns casos, ele usa o aparelho. Então, em vez de colocar a resistência do chuveiro e colocar essa simbologia, ele coloca o chuveiro. Exatamente aqui tem um chuveiro, que na verdade representa uma resistência. Isso aqui são as representações da bateria ou da pilha. Uma ou uma associação. Nós falaremos de associação de paralelo semana que vem, de resistores em paralelo em série semana que vem. O pó positivo é sempre a barrinha maior e o negativo é sempre a menor. Isso aqui, por exemplo, é quando você coloca várias bateriazinhas para fazer algum brinquedo funcionar. Então, a gente tem a associação de baterias. E a corrente passando por um fio. E no final, a gente tem basicamente isso, que é um circuito que você está acostumado a ver deste modo. O que ele é? Por exemplo, uma pilha conectada a uma lâmpada através de um fio elétrico. Isso daqui é igual a isso aqui. Então, pensar nisso, neste circuito, às vezes nos causa medo, mas se a gente fizer associação com caras que a gente conhece, talvez seja um pouco mais tranquilo para a gente pensar neles, ok? Talvez eles não sejam tão obscuros assim. Então, se você coloca uma bateria, uma pilha conectada a uma lâmpada, ela vai acender. É isso. Porque tem passagem de corrente, tem diferença de potencial que gera corrente, que passa pela resistência. Deixa ali a energia dela transformada em algum outro tipo de energia ou até energia elétrica mesmo, ok? É isso, bebês. Espero que estejam todos bem. Fiquem em casa quem puder e estudem, tá bem? Beijos.